Como é que é a maltinha? Maltinha do canal aí do DeSimons. Bom dia, bem vindos a mais um vídeo do canal. Malta, o vídeo de hoje é sobre... Sobre nada, eu queria fazer um mini vídeo sobre o Poiar Rotações. Como vocês sabem eu estava na organização e portanto para mim foi muito complicado estar a fazer um vídeo completo do evento. Porque não tive tempo, não é problema mas é sempre carros a chegar e arrombar e não sei o que e tal. E não deu de tudo para fazer isto contudo eu fiz algumas imagens da feira já montada e tudo direitinho. Também fomos andar no M3 e fazer alguns quadrives com a malta que foi bué de engraçado. Contudo a malta conseguiu aproveitar bom, a malta não conseguiu, não deu para andar com toda a gente. Mas foi muito giro. Não te esqueças de subscrever a este canalzinho. Vou estar aí porque eu estou quase a fazer 1000 suscriptores. Malta, eu precisava muito porque eu curti a fazer diretos mas o Youtube só me deixa a fazer diretos a partir dos 1000 suscriptores. E é uma chatiço do caralho. E então, do caraças. E então tipo, pronto. Eu queria. É uma cena, é um objectivo. Pronto. Não aqui fazia vídeos para encher chorizo para ver se lá achas. Não estou a brincar. Se puderes ajudar, bota aí. Entretanto, estava-vos a dizer que foi um evento muito afixo, meteu milhares de pessoas. Foi mesmo porreiro. Estava com medo porque era junto com muitos eventos ao mesmo tempo. Mas foi mesmo muito afixo. E eu vou fazer um breve vídeo de introdução para vos mostrar como é que foi. Eu espero que vocês gostem. Este vídeo é mesmo curtinho. É só mesmo para vocês terem uma ideia de como foi. Que é para o ano. Ou para daqui a 10 anos. Eu não sei quando é que vai ser o próximo. Vocês virem visitar-nos. E virem ter a gente também. Espero que gostem. Obrigado por tudo. Siga. Obrigado pela força pessoal. Entretanto, nós fomos ao esteril. Levámos o pessoal. Fizemos a experiência que eu vos tinha dito que íamos ter feito. Que íamos fazer. E pronto. Siga aí. Para a próxima. Vamos fazer aqui um beijo. Fica pronto. Siga. Fica pronto. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.